Ah, mas eu queria o proteção de preço. Quantas vezes você usou o proteção de preço? Nunca. Por que você quer agora? Ele tem que ser um diferencial na sua vida se você é uma pessoa que pratica isso. Se você não pratica, o Gold é inferior ao Platinum, tá? Muitos querem ter um cartão do BRB, acham que o cartão é somente o cartão para usar e ganhar pontos. Ah, mas o cartão do BRB só pontua dois pontos. Tá, vamos lá. Vamos entender direitinho aqui dos cartões do BRB se vale a pena ou não esses cartões na data de hoje ainda, tá? Então vamos lá. Quero começar com vocês por esse cartão Gold, tá? Para vocês saberem aqui. Então vamos lá. Logicamente, se você pegou ele com anuidade vitalícia, é muito melhor para você, né? Mas se você não pegou ele com anuidade vitalícia, acaba que você vai pagar anuidade ou isentar ela através dos gastos mensais, tá? Então esse cartão que vocês estão vendo aqui na mesa, esse Gold aqui, se eu tivesse com ele ativo, seria essas regras, tá? Visa e Mastercard. O limite mínimo dele, só para você saber, o BRB implanta nele um limite mínimo agora de R$1.000 a R$25.000. Então, ou seja, um cartão Gold com R$1.000 a R$25.000 é um bom limite para começar o trabalho com o BRB. e ele está nas principais carteiras digitais do BRB, que é o Samsung Pay e Apple Pay, que é onde o BRB trabalha com suas carteiras digitais. bem, esse cartão Gold, que é a nova versão, ele está nesse vertical que vocês estão vendo aí, o meu está na horizontal, mas é a mesma coisa, tá? Esse cartão aí te dá dois acessos à sala VIP do BRB Coorky em Congonhas, mais dois acessos no Rio de Janeiro e Santos Dumont, e mais dois acessos lá em Brasília, tá? Então, quem é Gold tem acesso grátis nas salas VIPs do BRB Congonhas, Rio de Janeiro e Santos Dumont, e também em Brasília, tá? O cartão, como eu falei, está nas duas carteiras principais do BRB, os pontos desse cartão, ele é a cada um dólar, equivale até um ponto, tá? Então, você tem aí um dólar igual a um ponto, que é a pontuação do Gold, que é a versão normal perante o mercado aí, tá? Ele te dá um desconto também progressivo, ou seja, conforme você vai gastando com o cartão, você vai matando a anuidade, você vai queimando essa anuidade com o banco. A anuidade é 12 parcelas de R$28,50, R$342,00. Levando em consideração que é o único cartão Gold do Brasil que te dá acesso a três modelos de sala VIP no país, a anuidade, ela se paga também baseado ao que ele tem de benefício nesse Gold, tá? Tanto no Visa quanto no Master, porque nós não temos no Brasil cartão em cartões Gold que permite usar a sala VIP. E o BRB permite você usar a sala de Congonhas, Rio de Janeiro, Santos Dumont e Brasília, tá? Para voos nacionais e internacionais também. O limite de R$1.000 a R$25.000 é um limite legal para a versão de um cartão Gold, tá? Até quatro cartões adicionais, agora era até oito, agora é até quatro, tá? E você pode ter todos esses conceitos de crédito com o BRB. A isenção do speeding, que é o fator de isenção, seria assim. Se você gastar entre R$2.400 a R$2.899, você isenta 25%. Se você gastar entre R$2.900 a R$3.900, ele isenta 50%. De R$3.900 a R$4.400, ele isenta 75%. E a partir de R$4.400, ele isenta 100% a anuidade, tá? Então, esse é o conceito desse cartão Gold do BRB. Além de todos os benefícios da bandeira Mastercard Gold e Visa Gold. Para que você saiba, hoje no Brasil, o proteção de preço só existe em dois cartões. O Mastercard Gold e o Visa Gold. Ou seja, só existem seis cartões no Brasil que mantiveram o proteção de preço. e o BRB, Mastercard Gold e Visa Gold são um deles. Então, caso você queira ter uma proteção de preço ainda funcionando, o Visa Gold do BRB e o Mastercard Gold do BRB continua com a proteção de preço, tá? Então, é um cartão que traz vantagens para o mercado ainda. Mastercard Gold, Visa Gold, tá? E você podendo isentar a anuidade ou transformar os pontos em cashback a partir de 3 mil pontos que você já pode transformar em dinheiro na fatura. Então, a validade desse cartão foi como eu mostrei lá no início do programa aqui no nosso blog. Então, caso você queira ter informações sobre o blog, você vai clicar aqui, ó, alta renda blog, alta renda blog, e na primeira imagem que vai aparecer de anúncios, vai sair aqui sobre o peça, o cartão é o curta AI, tá? E aí você vai ver lá quanto você vai ganhar de cashback na validade. Na verdade, o cartão nacional não pontua, o Gold, ele pontua um ponto e ele tem a validade 24 meses, né? Então, ó, só para vocês terem noção e quanto que vai dar em cashback esse dinheiro aí, só para você saber. 3 mil pontos é R$45,00, R$4.060,00. E assim, a conversão em dinheiro na fatura. Então, 30 mil pontos é R$600,00, tá? 30 mil pontos é R$600,00. Então, você pode fazer o dinheiro cair nessa fatura. Também é uma opção, tá? Para vocês aí. Beleza? Show! Então, o Gold do BRB e o Mastercard Gold, você teria esses benefícios que eu acabei de falar para você, além de ter a opção de ter o proteção de preço no Visa Gold e Mastercard Gold, tá? Então, seriam essas duas possibilidades que você teria aí com esse cartão, tá? Na versão Platinum, na versão Platinum do BRB, tem a Visa e Master, o limite o limite mínimo dele é R$2.000 e não existe um limite pré-definido para o máximo, tá? Então, por exemplo, você vai poder ver hoje no mercado um cliente com Platinum com R$200.000, como aconteceu aqui no canal nosso, um membro com R$180.000 do Platinum. Quando eu vi isso, eu fiz assim, Tonhoi-nhoi-nhoi, né? Então, acontece de ter pessoas que não querem ter um cartão Black, que não querem, enfim, existem pessoas assim, infelizmente, ou felizmente, porque nós temos que respeitar a opinião de todo mundo, tem pessoas que não querem ter um cartão Black, porque acham que é muito arriscado, então acaba tendo um cartão desse daqui. Prefere ter esse cartão do que ter um Black, porque acha arriscado, e prefere ter um cartão Platinum do que ter um cartão Black, tá? Então, como existem pessoas assim, pode acontecer, o nosso canal tinha um membro com R$180.000 no Platinum, tá? E as carteiras Apple Pay e Samsung Pay também prevalece ao cartão Master e Visa, tá? Bem, a Sala VIP aqui também exerce a função 4 acessos à Sala VIP do BRB Cowork, 4 acessos à Sala VIP do BRB Cowork Rio de Janeiro e Santos Dumont, e também em Brasília e também em Internacional e também estacionamento coberto grátis, tá? O cartão te dá a cada um dólar até 1.5 pontos, ou seja, para você saber qual é a versão, a verdadeira pontuação do cartão, você vai clicar no link Curta Aí e aí em Curta Aí você vai vir aqui na opção desse menu aqui, sobre o programa ou o regulamento, tá? Então, você vai clicar aqui, vai abrir para você o regulamento e sobre o programa do Curta Aí, tá? Pontuação boa até 1.5 para um cartão Platinum como esse, show de bola, tá? E só para que você saiba, é um cartão que hoje no mercado se diferencia dos cartões que nós temos hoje. Então, se nós compararmos esse Platinum com outros cartões Platinum, esse do BRB ainda ele sai na frente de outros cartões, porque ele te dá acesso também à sala VIP como acontece com o Gold do BRB, tá? Então, a anuidade não é boa, é uma anuidade cara, 12 de 41,25, o limite mínimo é de 2 mil, ao máximo o céu é o infinito, Eu não acredito, eu Leandro, não acredito que exista um cartão Platinum com limite maior que 1 milhão, não acredito nisso, tá? Para mim, o bloqueio se dá a 1 milhão, tá? Mas, aqui está falando que o céu é o infinito, então, vamos carregar essa informação. Até 4 adicionais e pontos curta aí, 1.5, todos esses benefícios aqui, que você está vendo aí, e também o speeding de isenção de anuidade desse cartão se dá entre 25,50, 75 e 100%, sendo 25 mil para, 25% para gastar 3.400 a 3.900, a 4.400, 50% speeding de 3.900 a 4.400, 4.400 a 5.800, 5.900, 75% e a partir de 5.900, 100% a isenção, ou seja, você viu que o Gold tem um nível para isentar 100%, o Platinum o outro nível. Para você não me perguntar, Leandro, vale a pena eu ficar com Gold ou com Platinum? A sua dúvida se dá a anuidade. Então, para você ter uma noção, você tem que tirar como, por exemplo, separar o que é bom de um e o bom do outro. Se você busca proteção de preço é pontuação de um ponto e sala VIP, o Gold te atende. Se você busca pontuação maior e sala VIP, o Platinum seria o melhor. Ah, mas eu gasto 3 mil por mês. Gold. Foca no Gold. Eu gasto 6 mil por mês. Foca no Platinum. Beleza? Gold, Platinum. Show? Ah, mas eu queria o proteção de preço. Quantas vezes você usou proteção de preço? Nunca. Por que você quer agora? Ele tem que ser um diferencial na sua vida se você é uma pessoa que pratica isso. Se você não pratica, o Gold é inferior ao Platinum. Nomenclaturas. Classic, Standard. Empata um com o outro. Gold, Gold. Mais. Empata um com o outro. Grafite, Platinum, Platinum. Empata os 3. Tá? Infinity, Black, Diners, The Platinum Car. Os 4 empatam. Tá? Então assim, a nomenclatura do cartão também se eleva ao seu nível de conhecimento. Tá? Então, entender isso também é interessante. Tá? Então, o Platinum já não tem proteção de preço, nem Master, nem Visa. E o Mastercard Platinum não tem garantia estendida. Então é um problema pra quem tem esse cartão na versão Platinum. Porque o Platinum também não tem garantia estendida. Então o Visa Platinum é melhor que o Mastercard Platinum. Tá? E os conceitos da Visa também são melhores que da Mastercard. Então, se for pedir um Platinum, procure o Visa que o Visa é melhor. Tá? Só pra vocês terem ideia aí desses dois cartões focando aqui no Platinum. Tá? Agora, o cartão Visa ou Mastercard carrega um outro conceito. O Visa, pra quem não sabe, nós temos aqui o Visa Infinite e o Mastercard Black. Esses dois cartões são, pra mim, Leandro, o... Pela primeira vez na minha vida de cartões Black e Infinite foi a única vez na minha vida que nas minhas carteiras eu deixava esse cartão, esse cartão, esses dois, né? Esses dois na minha carteira. Pra mim, na época, esses dois cartões eram os mais bonitos cartões que nós tínhamos no mercado. E eu fazia questão de deixar esses dois cartões na minha carteira nas primeiras, quando eu abria a carteira eu via esses dois cartões. Que era lindo demais, né? Hoje eu não tenho mais esses cartões, estão cancelados e dado upgrade ao Ducks, né? Mas pra mim esses dois era a coisa mais linda que eu tinha. E a dupla do BRB, Master e Visa pra mim era o top, né? E muitos tem esse cartão hoje e não sabem o tanto de benefícios que esses dois cartões tem comparado a grandes instituições financeiras. E se você tem o perfil de gastar X valor por mês, você nem pagar anuidade, você paga. E se você comprou ele com aquela isenção vitalícia, show de bola. Continua os mesmos benefícios. Os mesmos benefícios. Tá? Então vamos lá. Esse cartão Visa ele tem na bandeira Visa e Mastercard, tá? E o limite mínimo pra esses dois cartões Master e Visa, Black e Infinity é 15 mil reais. E o limite máximo não existe. Eu, Leandro, não acredito que exista clientes com mais de um milhão de limite. mas como aqui fala que não existe teto máximo então eu acredito no seguinte se abrir o segmento private e o cara colocar lá 5 milhões eu duvido que vai dar um cartão com 500 mil. 5 milhões, 1 milhão, 2 milhões. Então nesse caso sim eu acredito. Para a agência física eu não acredito nisso não. Eu, tá? A carteira digital do Visa e Infinity está voltada ao Samsung Pay, tá? Agora em julho será liberado Apple Pay, tá? Então agora em junho perdão mais tardar julho será liberado Apple Pay para todos os cartões do BRB. Então a partir do dia 7 de junho a julho nós teremos aí carteiras digitais Apple Pay disponíveis em todos os cartões do BRB, tá? O Visa Ducks Eurobike Visa e Infinity na Apple Pay, tá bom? Show? Maravilha? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti